O que? Eu sou o Vlad Oliver, irmão, mas eu vou continuar onde a gente, parou? Vejam só, eu estava aqui, nesta condição aqui, pô, o que aconteceu aqui com o meu, o meu, o que aconteceu com o meu Unreal? Travou tudo aqui, tá? Porque eu, bem, eu tenho a impressão que o Unreal deu uma engasgada, ok, continua dando, né? Mas é o seguinte, no vídeo anterior a gente tinha falado sobre, exatamente sobre esses ajustes aqui, ou seja, sobre o ajuste desta ferramenta aqui, que é essa caixinha, vamos tentar tirar essa tralha aqui, isso aqui de visualização é muito ruim para falar a verdade, ok? Isso aqui é o procedural foliage volume, ok? É uma caixinha que você coloca aqui para ele popular o elemento aqui, e na verdade nós estamos populando de pedrinhas, como vocês estão vendo, ok? Então, é, aqui, isto é o que acontece, se eu pegar esse troço aqui, só para a gente tentar se entender aqui, vamos, vamos mover isso aqui, vai, vamos mover para fazer um cálculo diferente, isso aqui está atrapalhando mais do que ajudando para a gente visualizar, deixa eu ver aqui, vejam só, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês com um pouco mais de, é, vamos ver, Resimulate, vejam só, as pedrinhas vão sair de lugar, né? Ou, ou nem saíram, não aconteceu nada com elas, onde é que tem mais pedra? Cadê as pedras? Vamos ver, Resimulate, aqui, isso eu miro, agora sim, eu acho que essas pedras só acontecem, deixa eu ver, Resimulate, É, eu tenho a impressão que essas pedras só acontecem, vejam, elas estão acontecendo aqui no cantinho, né? Mas vamos fazer o seguinte, vejam só, isso aqui eu tenho elementos, onde é que eu estou com os meus elementos? Brush, Component, muito esquisito isso aqui, cara, é de, aqui, aqui, Cliffs, vamos abrir novamente, deixa eu ver, eu acho que eu fechei, né? Fechei, mas queria vê-lo, esse aqui, vamos dar dois cliques nesse negócio aqui, para a gente ver como que é a operação dele, Isso aqui é meio complicado, se vocês querem saber, ok? Porque, aqui está, a Folha Starts, isso aqui é o principal, ou seja, eu tenho esses dois objetos aqui, Cara, como é que eu mexo essa tralha aqui, quando eu quero tirar ele daqui, que inferno, viu? Que, não anda, não anda, anda essa porra, puta que pariu, meu, oh, inferno, clica novamente, clica isso aqui, aqui, vejam, eu estou querendo puxar, ele não puxa mais, cara, é muito louco, né? Vou ter que puxar isso aqui, aqui para cima, deixa eu ver, é muito doidão, cara, não, mas eu não quero, vou deixar aqui, então, vamos ver se eu consigo, A visualização é muito porca, como vocês estão vendo, ok? Muito da porca, mas o que eu tenho aqui são esses dois cliques, ok? Random Seat e 42, vamos pegar isso aqui, vamos pôr para 150, vamos ver, Simplesmente colocando mais, eu não vejo acontecer, né? Não vejo nada acontecer, a menos que eu dê um Resimulate, Cadê o Resimulate aqui? Resimulate, vamos ver, uf, aqui, vejam que agora tem pedrisco para tudo quanto é lugar, ok? Esta aqui é a ideia, a ideia é a gente popular de forma procedural o nosso processo aqui, ok? Acho que esse Random Seat, na verdade, eu não aumentei a quantidade, não, aumentei, aumentei a quantidade, sim, graças ao Tile Size, ou seja, não, cadê o Size isso aqui, é muito louco isso aqui, cara. Bom, você tem várias formas, isso aqui achei até interessante, embora algumas pedras estão enfiadas aqui na nossa plantinha besta, Nossa, nossa plantinha besta aqui ficou enfiada nas pedras, né? Aqui está, veja, tem umas pedras que estão viajantes, né? Veja, as pedras, conforme eu estou indo, as pedras seguem, veja, tem uma pedra que segue. É muito doido isso aqui, se eu tirar a pedra, ela continua seguindo. É muito doidão isso aqui, cara, muito doidão, mas eu gostei desse negócio aqui. Como tudo procedural, a gente tem problemas, na verdade, para operar essa porra aqui, né, cara? Mas é muito engraçado, se vocês querem saber. Bom, aqui vocês têm esses dois cases, tem a possibilidade de colocar mais, ok? Para você popular com pedras diferentes, mas vejam, duas pedras já dá uma pedreira, né, cara? Já dá um troço que é... Vamos pegar isso aqui, vamos colocar em 100, para a gente ver. Dá um resimulate aqui, gostei disso aqui. Cadê o resimulate? O problema é que é muito, operacionalmente, é muito burro isso aqui, né, cara? Você precisa ir para as coisas? Eu estou em Juniper, é nessa caixinha que é o de Tails. Aqui, cadê o resimulate? Resimulate, resimulate, puff. Bom, é, tem umas pedras que invadem, que invadem os meus... Eu achei isso aqui muito gozado, cara. Bom, é isto. Deixa eu ver. Vamos dar um delete, vamos ver o que acontece com as pedras. Deixa eu dar um Juniper. Vai, meu, para dar um delete aqui é um ano, cara. Vai, exclui essa porra. Delete. Nossa senhora. Realmente foi difícil. Bom, o que eu queria, na verdade, é mostrar que existe a possibilidade de fazer uma série de ajustes aqui, ok? Isso aqui é interessante. Vamos ver o que mais nosso amigo fala acerca disso. Bem, para variar, o idiota que não conseguiu dar uma pausa no OBS, então ele foi, eu perdi o time, né? Perdi o time com quem ou com o qual eu estou usando. Mas basicamente é o seguinte, se eu der um browse aqui, eu acho que ele deveria me mostrar, eu gostaria muito que ele me mostrasse no content, aonde estão essas folhas. Vejam, o que o nosso amigo fala é o seguinte, folhas de um e dois. Isso aqui, deixa eu ver, folhas, static mesh, cliff, folhas de tarts. Se eu não me engano, vejam só, se eu clicar agora e abrir um edit, deixa eu ver, é, multiple values, vejam, ele fez uma edição de valores múltiplos aqui. Isso aqui são as minhas três, minhas três, content browser aqui, cliff das quantas e dois aqui. O que que acontece aqui? Eu posso mexer, por exemplo, no procedure, etc, etc, posso mexer, por exemplo, no placement, é o que ele faz aqui, ok? Ele vai mexer em alguns ângulos, ok? Agora, em que ângulos são esses? Boa pergunta, deixa eu ver uma coisa aqui. O dele, vejam só, ele veio aqui, Brandon Seed, vejam o seguinte, é exatamente nesse ground slope que ele usa, deixa eu ver, de 3 a 90, ou seja, na verdade, ele tem um ângulo alto e ele diminui. E eu estou com ângulo baixo e estou, vamos clicar novamente aqui para você dar um resimulate. O que que significa isso? Significa que algumas pedras que estavam num determinado ângulo, só com um declive de 25, é que eu tenho essas pedras devidamente aplicadas. Por isso que vocês viram, está muito alto isso aqui, por exemplo, 45 graus, seria um valor interessante para não ter pedras aplicadas na parede, no 90 graus. Por isso que vocês viram pedra, por isso que vocês veem pedra no ar, na verdade, né? É porque isso aqui, resimulate, está muito alto, ok? E acaba gerando pedras onde não deve, né? Acaba gerando pedras, essas pedriscos aqui é do anterior, é da outra, enfim. Bom, é o seguinte, eu não pretendo, eu vou dar uma olhada, se falta mais alguma coisa, mas a princípio eu vou parar por aqui porque eu perdi o timing deste vídeo aqui, ok? Vou precisar editá-lo adequadamente, não quero fazer besteira, a gente para por aqui, por enquanto é isso aí. E aí E aí E aí